MÚSICA 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 O amor é feito um fecha que acerta o coração e ninguém nunca vai chorar. O amor é feito um fecha que acerta o coração e ninguém nunca vai chorar. O amor é feito um fecha que acerta o coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL